Prepare-se, a chapa vai esquentar. Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem, vem da base, vem do vale, deixa disso e vem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente, não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Tá pronta pra pista, se joga na vida, quer papo de ousadinha. Ai, que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda, tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Ai, que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda, tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Tem coisa boa Bota pra botão aí Bota pra botão aí Chegando calçando com as amigas Curtindo sua vibe positiva Tá envolvente, tá diferente, tá sexual Marcando o itemia lá no post Hoje vai rolar a parede, eu tenho nome Ninguém segura essa menina E perdendo dança, perdendo a linha E perdendo dança, perdendo a linha Bota pra botão aí Bota pra botão aí Harmonia E tá perdendo dança, perdendo a linha E perdendo dança, perdendo a linha E perdendo dança, perdendo a linha Você pensou que acabou Mas é agora Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Bota pra botão aí Bota pra botão aí Bota pra botão aí É harmonia, papai